Soldado, chegamos nessa mansão assombrada e fique esperto, porque os bui da cara preta podem aparecer aqui. Parece que aqui tem dois tipos de bui. Vamos capturar ele, colocar na jaula e levar lá pra delegacia. Assim ele não vai pegar mais nenhuma criança por aqui. Fique esperto soldado, eles podem aparecer a qualquer momento. E galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal. Bui da cara preta, a polícia vai pegar tudo bom. Então não se esqueça de se inscrever e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Soldado, chegamos nessa mansão assombrada e fique esperto, porque os bui da cara preta podem aparecer aqui. Parece que aqui tem dois tipos de bui. Vamos capturar ele, colocar na jaula e levar lá para a delegacia. Assim ele não vai pegar mais nenhuma criança por aqui. Fique esperto, soldado. Eles podem aparecer a qualquer momento. E galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal. O bui da cara preta. A polícia vai pegar tudo. Então não se esqueça de se inscrever e tchau, tchau. 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 Tchau.